Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estados. E deixe-me dizer, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro está enganado, porque não há aqui nenhum compelô de todas as bancadas para atacar o SNS. O que existe aqui é um mandato dos portugueses para fiscalizar e escrutinar o Governo, dizer aquilo que está bem e o que está mal, proteger as condições de trabalho, proteger ou tentar que se valorizem os profissionais e assumir que se consegue ter um tratamento digno aos doentes. E ao Partido Socialista compete governar, não compete descer os comentários que foram aqui ditos pela bancada. Deixe-me só dizer mais uma coisa, que é uma coisa que me incomoda e até posso estar a perder a minha intervenção, mas eu estou com medo daquilo que vocês vão dizer da Caixa Geral de Depósitos daqui a uns anos. Quer dizer, se atacam fortemente o Ministério da Saúde governado por uma pessoa que vocês indicaram para a maior instituição financeira do país, eu quero ver o que é que vocês vão dizer da Caixa Geral de Depósitos. Vamos falar de um modelo de organização dos cuidados, Sr. Ministro. Nova Direção Executiva recentemente declarou a intenção de criar novas unidades locais de saúde, e isso o PSD tem defendido este nível de integração de cuidados, mas numa lógica de integração nos sistemas locais de saúde, da melhor gestão da plena oferta dos cuidados localmente, e rapidamente uma grande parte dos profissionais da região de Leiria manifestaram-se claramente contra esta criação, porque dizem que não concretiza o idealizado no novo estatuto do SNS que deveria reforçar a proximidade e a descentralização, e ainda referem à ausência de estudos que justifiquem a eficiência e os ganhos em saúde. Isto são notícias da região de Leiria, mais de 70% dos profissionais dos cuidados do primário assinaram essa declaração. E essa região é uma região com fragilidades conhecidas, assim como outras, ou mesmo se passará na região de Aveiro, ou mesmo se passará, por exemplo, se vocês quiserem criar na minha região de Tamagui e Saúde uma unidade local de saúde que abraja aqueles 500 mil habitantes, não funcionará. Aquilo que eu quero perguntar é em que estudos é que o Ministério da Saúde se baseou para demandar estas unidades locais de saúde, quais foram os critérios usados e se ouviram os profissionais. Deixem-me também falar sobre os profissionais, porque já percebemos que eles não esticam, já percebemos que é preciso criar políticas para os fixar, e aquilo que nós temos acesso é que o Ministério da Saúde, nas reuniões com os sindicatos, propuseram na alteração do Acordo Coletivo de Trabalho a possibilidade do fim do limite das listas de utentos de médicos de família e o aumento do limite de dados para médicos cumprirem trabalho noturno de 50 para 55 anos e em serviços de urgência de 55 para 60 anos. Confirmo esta proposta, não considero que isto é uma clara perda de direitos e de condições de trabalho, queria também saber quando é que foi a última reunião com os sindicatos e enfermeiros, já percebemos que chegaram uma primeira fase de entendimento para a contagem integral dos tempos, mas os enfermeiros disseram que não é suficiente, até onde é que está disposto o Ministro da Saúde ir, até onde é que está disposto ir na negociação da carreira salarial com estas carreiras especiais? Digam-me por favor valores. Obrigado. Obrigado.